Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, tá continuidade aqui na nossa programação, tratando de temas relevantes a respeito da classe trabalhadora. E no dia de hoje vamos continuar tratando aí do caso da reciclagem em São José dos Campos, da qual aí famílias estão tendo o seu material de trabalho sendo tomado pela prefeitura da cidade. E no dia de hoje chamei aqui a Cláudia, que está envolvida nessa questão. Então, sem mais nem menos, peço aí para a Cláudia fazer sua primeira apresentação antes da gente começar com o bate-papo. Boa tarde, meu nome é Cláudia Araújo, eu tenho 47 anos. Eu estou indignada com o que a prefeitura fez aqui na minha casa. Eu sou mãe de cinco filhos, eu tenho quatro homens e uma menina. E meus filhos são todos de maiores, mexem com reciclagem. Tenho meu mais velho que tem 27 anos, tenho um motor de 25, um de 21 e um de 19. Então, eu estou indignada, porque a prefeitura não deixa a gente trabalhar. Hoje em dia não conseguimos mais trabalhar, não podemos juntar reciclagem. A minha indignação está aqui, porque o que eles fizeram na minha casa não foi legal. Foi desacato da autoridade e foi um desacato, porque eles usam a autoridade para a gente. Porque se a gente desacatar eles, é abuso de autoridade. Eles abusam muito o desacato deles em cima da gente. E eu estou aqui indignada para falar, porque a minha cunhada, ela deu entrevista para vocês, né? Porque ela trabalha também com reciclagem e foi na minha casa que foi ocorrido, né? E eu estou aqui para pedir ajuda para vocês, para ver se vocês estão para me ajudar. Cláudia, contem um pouco sobre o que aconteceu, o que houve que a prefeitura tomou essa ação. Então, na quarta-feira de manhã, em volta das 10 horas, 11 horas, entraram aqui no meu portão, a civil, falando que eles estavam fazendo operação, né? Aí entraram ainda na minha casa, não tinha mandato, mas isso foi o que era a operação. Olharam aqui em casa, não tinha nada que eles estavam procurando. Aí o que eles acharam aqui na minha casa foi dois tambores de lixo, né? Aquele tambor azul, que estava em Briana da Urbã, que fazia mais de três anos, dois anos e meio. Há quase três anos esse tambor, inclusive, estavam os ursinhos da minha filha e a boneca. Aí eles levaram, né? Meu marido para a delegacia, ele falou assim que ele só ia fazer, eu interrogar eles. Aí, nisso que o meu marido foi com a polícia civil, aí ficou o fiscal e a GCM. E nisso começou. O fiscal falou que ia entrar aqui, ia levar reciclagem, porque tinha um pouco de reciclagem, que era PET, PAD, papelão e os bergs de latinha do meu filho. Em todos os bergs tinha quase dez bergs, quase doze, de dez a onze, a onze bergs de latinha. E cada berg desse ia dar oitenta, noventa quilos de latinha. Aí ele falou que ia levar a latinha. Aí eu falei para o fiscal que ninguém ia levar não, porque ele falou que aqui era comércio. Falei, isso aqui não é comércio, isso aqui é uma residência. Comércio é quando você tem balança, tem trença, tem tudo, não tem. Daí começou aquele bate-boca. Aí eles falaram que ia chamar o caminhão da prefeitura, chamaram. Daí meu filho que mexe com o risco, foi falar, foi agredido por um de GCM. Aí eles tiraram foto no rosto do meu filho. E falou que ia jogar no grupo deles, que aqui eles não pegavam o meu filho não, mas por fora eles pegavam. Eles fizeram um tom de ameaça para o meu filho muito forte. Aí eu fui para cima deles e falei assim, vocês não tem que agredir ninguém aqui não. Vocês estão com abuso de autoridade em cima da gente. A gente foi humilhada aqui dentro. A gente foi sapateada em cima deles. Eles entraram em casa em casa aqui. Inclusive a casa que entra aqui, aqui não é nosso. Aqui é casa alugada. Inclusive até a dona da casa pediu a casa para a gente. Eu quero ver onde a gente vai morar, porque está difícil procurar uma casa. E a casa que eles entraram, inclusive tem um autista, que é o meu neto de 5 anos. Ele ficou todo agitado. Eles não respeitam ninguém. Eles pisam em ninguém. Esse fiscal da fiscalização, o nome dele é Cristiano, que ele falou que é chefe dos chefes da fiscalização, humilhou muita gente falando lei que não existe. Até eu falei para ele, questionei ele, falei assim, já que você fala de lei, então nenhum catador vai poder catar esse creche na rua, porque estava o saco de bergs de latinha para ser vendido. Ele falou assim, que isso não podia, que era um comércio. Falei assim, como que é um comércio? Que a gente cata latinha, cata reciclagem para vender. Então a gente está comércio. Aí ele falou, falei assim, eu quero saber aonde que está na lei, qual o artigo que está na lei que aqueles catadores não podem mexer com latinha, com reciclagem. Então a gente não pode ir na rua catar. Aí ele começou a falar muitas coisas para a gente, muitas coisas absurdas, eles têm um tom de ameaça, né? Eles vêm para cima da gente e não respeitam, pode ser homem, mulher, criança, eles não respeitam. Eles deram risada da cara da gente, foi uma humilhação que a gente passamos aqui. Eu estou dignada porque a gente é trabalhador. As idades dos meus filhos eram para estar tudo aí no meio das loucuras e tudo, sabe? Então são tudo, mexem com reciclagem. E eu não sei mais o que fazer, porque foi minha casa que eles entraram, entraram em outros lugares também, mas não acharam nada de errado na minha casa. A única coisa que achou foi o tambor de reciclagem. Sabe aquele tambor de boliche? Foi isso que eles acharam, aquele carrinho, sabe? Então eu estou muito dignada com as coisas que aconteceram aqui. A minha cunhada foi para cima deles também, porque isso aqui a gente trabalha. Isso aqui é crime? A latinha? Nós temos fotos, nós temos vídeo, sabe? O que eles fizeram para a gente foi desumano. Foi desumano, foi humilhação. Humilhação. Você ser humilhada, a gente trabalhar e ser humilhada, igual eu falei para eles, assim. Se a gente for para o tráfico, a gente é preso. Se você matar, você é preso. Se você roubar, você é preso. Agora se trabalhar, é preso. Então o que a gente faz nesse país, no Brasil que a gente vive? Então foi uma coisa de louco. É porque vocês não estavam aqui. Pedi ajuda para a Vanguarda, liguei na Vanguarda, eles pediram um vídeo, eu mandei vídeo. Eles nem sequer aqui no meu portão eles vieram, sabe? A gente pede ajuda e a gente não tem. A nossa sorte, que não aconteceu coisa pior com a gente, porque eles têm abuso de poder, porque tinha um advogado no quintal. Então o advogado acompanhou toda a ação que eles fizeram aqui no quintal. Aqui não é comércio. Se você quiser vir na minha casa, eu mostro. Você pode tirar foto, pode filmar. Não é comércio, é uma residência. Inclusive, o quintal é grande. O quintal é grande, então a gente coloca a reciclagem ali. E o meu filho tem um galpão. O meu outro filho tem um galpão, onde ele tem imprensa, onde ele compra... Sabe esse escatador que trabalha na rua, que ajunta no seu quintal? Ele compra de carga fechada para apreensar, para ser vendido. Entendeu? Mas no meu quintal não é comércio, é residência. Meu filho tem um galpãozinho dele. A gente não pode trabalhar, não pode guardar nada no quintal. Eu sei que é uma indignação. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Não é a segunda, é a terceira. Eles lacraram o meu portão aqui, ó. Lacraram. Proibido. Até um dia eu falei assim, vocês estão lacrando o portão de eu entrar. Aí vocês estão colocando o lacre e eu vou entrar como? Se eu romper... Aí eu fui lá, arranquei o papel, porque é minha residência. Eu falei, aqui não é nenhum lugar de comércio, não. E, Cláudia, é comum a prefeitura tomar esse tipo de ação contra pessoas aí que trabalham com reciclagem? Primeira vez que eu vejo. É a primeira vez que eu vejo. Meu marido foi levado para a delegacia, ficou um dia preso, né? Aí teve audiência que o Sérgio saiu. Se você andar aqui na Vila Guarani, o que você vai mais ver na rua é tambor de lixo. Porque os cachorros aqui tudo puçam lixo. Os lixos caem no chão. Então, todo mundo tem tambor. Se eu for levar o meu marido preso, cai tambor. Então, eu tinha que levar a Guarani toda presa. E o que a prefeitura fez, eu nunca vim aqui, não. É a primeira vez que eu vejo aqui no bairro de pegar o material reciclado. É gozado, né? Eu vejo assim, já que ele falou que aprendeu o material reciclado, então, o material reciclado tinha PAD, tinha garrafa pétil, tinha papelão, plástico duro. E por que que eles não levaram? Só levaram só as latinhas? Por que eles levaram só as latinhas? Ah, eu não entendo. O fiscal, o fiscal cristiano, a gente tem assim, olhar pra ele, ele é abuso de poder. Você vê ele rindo, ele falando lei que não existe, dando parágrafo, enumeração de código penal, não sei das contas lá, que eu nem lembro mais o que ele falou. Eu sei que aquele tio, na minha casa, foi uma indignação que eles fizeram com a gente, a gente parecia uns criminosos, parecia criminoso. Eu acho que nenhum criminoso passou tanta humilhação que a gente passou aqui. Entraram um monte de GCM no meu quintal, um monte de fiscal, é tudo parado aqui na frente como se nós fôssemos bandidos, como se nós fôssemos bandidos. E a gente somos trabalhador. E as pessoas, as pessoas que na rua também, tu fica adignado, porque o que eles estão fazendo? Se tem lugar que tem material e que não sei como que fala, mas aqui não tinha, você tá entendendo? Inclusive, eles não acharam nada no meu quintal, a única coisa que acharam foi o tambor do carrinho, da Urbã. Isso aí foi o que eles acharam. Mas assim, eles não deixam meus filhos... Meu filho tem medo da Romu e da GCM, porque meu filho, quando vê eles, se ele tá na rua sozinho, ele corre pra dentro de casa, ele corre mesmo, fecha o portão, porque eles ameaçaram meu filho. Aí eles inventam cada coisa. Eu tenho medo deles forjar meu filho, eu tenho medo dele matar meu filho, eu tô vendo meu filho hoje e amanhã, eu não posso ver meu filho porque eles são ameciadores, eles ameaçam mesmo, eles vêm pra cima, eles vêm pra bater, e nem a polícia militar faz o que eles fazem. Corrigir a pessoa igual eles corragem a gente. E eu queria uma posição, sabe? Eu ajudo, porque aqui uns dias os catadores que catam reciclagem na rua aí vão apanhando deles, vão entrar na casa, vão invadir a casa, vão tomar o material que é o sustento da família, é um sustento da família, porque muitas pessoas vivem de reciclagem, porque é um sustento. Aí eles vão tirar. Eu que leio que é essa, que catador não pode reciclar, não pode juntar material reciclagem pra ser vendido. Aí eu não entendo mais. Eu tô sem saber. Olha, eu vou falar pra você. Ele estava tanto abuso de poder dentro do meu quintal, ele estava tão abusado, que na hora que eu peguei o meu celular, eu fiz uma live no TikTok. Quando eu fiz uma live no TikTok, que eu bloqueei a live, aí todo mundo correu pra fora. Aí você ficou dois GCM aqui, e o fiscal. O resto do seu pra fora. Por que saíram? Porque eu não aguentava mais o abuso deles. Aí eu fiz uma live, com a dignação. Eu fiz uma live pedindo ajuda pro povo compartilhar minha live, porque o que eles estavam fazendo aqui era demais. Ou eles tiraram, eles riram da gente, eles humilharam. Cara, se fosse uma pessoa, nem, eu não sei, eu não sei nem falar pra vocês, porque o que eles fizeram foi indignação. Indignação. Humilhar a gente do jeito que humilhar, ir pra cima da gente, como se a gente fosse o lixo. Cláudia, você falou aí que a polícia entrou sem mandato, falou aí sobre questão de uma operação. Que operação seria essa? Eles disseram que estavam procurando fio. Cooperação de ferro velho e candestino. Só que ninguém apresentou mandato pra entrar na minha casa. Eu não vi nenhum papel de mandato. Eles entraram, olharam tudo, mas não acharam nada. A polícia veio, saiu, fez o papel dela, saiu. Agora, quem foi abuso de poder aqui foi o fiscal e a GCM. Entendeu? Porque até no momento não tinha nada na minha casa. Graças a Deus, não tinha nada na minha casa. No momento que eles entraram, quando eles entraram aqui, quando eles entraram, meu marido tava separando latinha. Porque ele estava colocando no saco bergo pra ser vendido, né? Foi isso. Mas é, eles falaram que era uma operação. Aí eles colocaram no Instagram, eles colocaram no Face, essas coisas que eles fizeram, operação do São José dos Campos, que entraram mais de sete pontos comerciais, não sei o que, não sei o que, sabe? Só que dentro da minha casa, eu falo pra você, não tinha nada. Não tinha nada. Eu tô indignada, porque a minha preocupação maior é o meu filho. O que a gente perde, Deus dá em dobro, sabe? A minha preocupação maior é o meu filho, porque o meu filho foi ameaçado. Eles ameaçaram perto de mim, que sou mãe. Eu sou mãe. A hora que ele veio pra cima do meu filho, o guarda da GCM, eu entrei em filme, eu falei, se eu a mão nele, você não vai pôr, não. Eu falei pra eles, eles são muito abusadores, tanto a Romu, e tanto a GCM. depois que eles vieram, é aqui pra São José dos Campos, que eles colocaram arma na cintura, eles têm abuso de poder. Eles são guarda civil, né? Guarda municipal, não sei como fala. Eles têm a autoridade de chegar, bater, pisar, humilhar. isso que eu acho, porque a gente tem direito de cidadão aqui, a gente não tem. Porque a gente não pode abrir a boca. Se a gente abrir a boca, a gente apanha. Como assim? Eles podem desacatar, podem xingar, falar palavrão. Se você abrir a boca e falar alguma coisa pra eles, vocês é desacato. Entendeu? Eu vou falar pra você. E quando eles entraram aqui, eles estavam fazendo operação, né? Mas, graças a Deus, na minha casa não tinha nada de errado. A única coisa que eles falaram que foi de errado foi o tambor, né? Que eles viram, né? O tambor de reciclagem da Urbana. Que foi, que foi. Entendeu? Eu falo pra você. E não acharam nada dentro da minha casa. Eles entraram na casa, eles tinham, como eles falaram, que eles estavam entrando no ponto comercial. É uma casa residencial. Se você chegar aqui e vir na minha casa, você vai ver que é uma casa residencial. Hoje, tá aí, na prefeitura, lá na fiscalização, que a minha casa tá interditada. Tá interditada. Multa. A gente não tem dinheiro pra pagar multa, porque a multa da prefeitura é caro. Você sabe muito bem. Eles multaram uma casa que é residencial, não comércio. E a gente vai correr atrás de tudo isso. vão provar, né? Vão provar todas as coisas, porque o que eles fizeram foi desumano. Foi muito desacato o que eles fizeram aqui. Nossa, é porque você não tava aqui no momento. Se estivesse, vocês iam ver. Foi muito desumano, sabe? Desumano. A palavra correta é desumano. Muita humilhação. Humilhação. Assim, a gente nem bandido é. Eu não sei mais o que eu posso falar, de fazer. Sabe? A minha cunhada, ela deu entrevista pra vocês. Eu falei pra ela, eu quero dar uma entrevista, porque eu tô preocupada com meu filho. Eu sou mãe. E se meu filho fosse bandido, eu era a primeira pessoa a colocar ele no prumo dele. Ele não é bandido, ele é trabalhador. Ele não mora na minha casa. Aqui não é a residência dele. Aí eles querem saber onde meu filho mora. Meu filho, eu tirei meu filho daqui, levei ele pra casa de familiares, porque eles ameaçaram meu filho. Eu tô com medo, porque meu filho tem família, ele tem três filhos pra criar, ele tem mulher, tem a casa dele que paga aluguel, água e luz, a despesa dele com a família dele. E eles não querem deixar trabalhar. Ameaça, você tá entendendo? E agora esse negócio de ameaçar meu filho de morte, onde meu filho andar, florjar meu filho, isso aí não dá certo. Uma hora eu vejo meu filho encarqueirado de cadeira, ou se eu conseguir enterrar meu filho, ou sumir com o corpo do meu filho. É isso que é meu medo, é minha dignação. E, Cláudia, eu gostaria que você falasse um pouco qual que foi a alegação do fiscal, da prefeitura, ter feito aí o que fez com a sua família. Ele falou que era a lei dele. Qual que era a lei? Aí eu falei assim, eu quero saber se latinha aqui é crime. Eles falaram que tinha um parágrafo não sei o que, de conta não sei o que lá da justiça. Aí eu falei assim, me prova onde que tá isso aí. Eu falei pro fiscal, me prova onde que tá isso aí. Até, inclusive, eu falei pra ele assim, é... horário, eu falei assim, até eu falei pra ele assim, o advogado tava perto, o advogado falou assim, eu quero saber se isso aqui é crime, é juntar latinha. aí ele falou assim, que quem cata latinha, quem faz isso, tem que ir na prefeitura tirar uma licença, aí a prefeitura tem que dar uma licença pra trabalhar. Eu falei, o que que você falou? Aonde tem licença pra trabalhar? Aonde tem licença pra trabalhar, catar reciclagem na rua? Então, eles não deram nada, eles só chamaram. Aí a gente foi pra cima deles, nós fomos pra cima pra eles não tomar a latinha e eles vêm com GCM e tudo e falou que era ordem e ele não mostrou mandato, não mostrou papel nenhum e veio aqui e tomou. Aí eu falei assim, você tá errado, eu falei pro fiscal, você tá errado porque aqui não é comércio, aqui é uma casa residencial, o que vocês estão fazendo é ilegal. Ele falou que era tudo legal. Aí o advogado que tava aqui falou assim, aí conversou com ele, daí o advogado deixa eles levar, tudo tem lei, entendeu? Agora a gente tá com o advogado, a gente parcelamos com o advogado pra o advogado, porque não tem dinheiro pra pagar o advogado à vista, pro advogado tentar achar pelo menos pra ajudar a gente, porque o negócio ficou feio aqui. A fiscalização, eu dou nota zero, essa GCM, esse ramo de nota zero, uma coisa que era pra proteger a gente, cidadão, a gente corre com medo. E, Cláudia, qual que foi o tamanho do prejuízo que vocês tiveram com essa ação, né? O quanto de material vocês perderam e quanto financeiramente vocês perderam? na base de 6.700 e poucos reais. Na base que eles levaram de latinha, dá uns 6.700 e poucos reais. É isso que perdeu. O dinheiro tava tudo contado pra pagar a conta, né? Aluguel, água, luz, despesa dentro de casa, né? Fazer o quê, né? Deus vai dar o frio, Deus vai dar o frio, mas dá o cobertor pra gente esquecer, né? Foi isso aí, 6.000 e poucos, quase 7.000. Quase 7.000 de prejuízo que a prefeitura tirou de um trabalhador. E quanto tempo, né, mais ou menos, a sua família, né, mexe com o material de reciclagem, né? É de 6 anos, 6 anos que a gente mexe com reciclagem. Ah, eu vou falar pra você 6 anos, eu não mexo, né, quem mexe é meu marido e meus filhos. Mas é 6 anos, 6 anos que mexe, é 6 anos que vive do material reciclagem. Entendeu? É... A dignação. 6 anos, é a prefeitura vem aqui, humilha, pisa, sabe? É uma coisa assim, uma dignação. Eu sou mãe, eu vi meu filho sendo agredido porque o GCM pisou no pé do meu filho, quebrou o dedo perto do meu filho. É humilhar, chamar palavrão, é ameaçar perto de mim, sabe? Eu sendo mãe, vendo tudo isso. Eu não fiquei quieta pra ele, não. Eu falei assim, se ele tá me ameaçando, meu filho, eu vou na procuradoria, eu vou denunciar vocês. Eu vou procurar os nossos direitos, que a gente tem direito de cidadão, sabe? Porque a lei, tem lei pra muitos e lei pra não, né? a gente fica nesse do que aconteceu. Vou falar pra você, foi tão triste, nossa, eu chorei muito vendo assim o suor derramado, eles não veem o suor que derrama, né? Sendo tirado como se fosse um bandido, fosse crime. Eu não sabia que latinha no Brasil é crime. Eu não sabia, não. eles pegaram até o motorista do caminhão da prefeitura falou palavrão pro meu filho, porque ele subiu no caminhão pra tirar foto, ele falou muito palavrão, sabe? Pra gente. Até um motorista que é trabalhador, que trabalha de terceiro pra prefeitura, sei lá, ser terceirizado, não sei, falou palavrão, porque não queria que a gente tirasse foto do material que ele estava levando. Você tá entendendo? foi muita dignação, sabe? Eu vou falar pra você, eu tô sem dormir ainda, tô à base de remédio, eu fiz uma operação recente, eu fiz uma... Olha pra você ver, eles não respeitam ninguém. Fiz uma operação recente, tava com câncer no rins, tive que tirar o meu rins, porque o câncer tava no arco no rins, eu vivo base de remédio, sabe? faço tratamento, e eles não respeitam. Eu, desde aquele dia pra cá, eu tô meio a... aéreo, sabe? Porque eu vejo aquela cena assim, aquele... aquelas coisas, eu não durmo direito, sabe? Me assusto, qualquer barulhinho, eu tô me assustada, porque já penso no meu filho, não durmo, fica com essa, sabe? É uma coisa de louco. eu vou falar pra você, eu não sei nem explicar o meu sentimento, porque foi muito pesado o que eles fizeram, foi muito pesado o que eles fizeram com a gente, sabe? Aqui todo mundo trabalha com reciclagem, eu não trabalho, eu não trabalho com reciclagem, porque a minha saúde também não ajuda, também, sabe? Então, eu evito disso. Então, é a minha família que é meu marido, meus filhos, tudo que trabalha, minha cunhada também trabalha junto, sabe? Porque, não sei nem o que falar pra você, porque eu tô me servindo de remédio, porque eu lembro aquela cena, eu tô traumatizada até agora. E como que vocês vão fazer aí pra rever esse prejuízo, vocês têm alguma ideia ou ainda nada? Então, como eu falei pra vocês, a gente arrumou um advogado, o advogado vai entrar com cálcio agora com eles, né? Pra ver, pra reagir tudo, porque o que eles fizeram aqui foi tudo irregular, e o advogado agora vai entrar com o processo em cima deles, né? E vamos ver o que a gente consegue recuperar ou não as coisas, né? É muita injúria, muita difamação que eles fizeram com a gente, sabe? E a gente tá entrando aí, inclusive, assim, a gente conversando com o advogado, né? Porque a gente não tem um dinheiro todo pra dar pro advogado, então a gente vai dar em parcela pro advogado, e o advogado vai entrar em ação. É, agora vamos esperar, tá na mão de, primeiramente, tá na mão de Deus, e o advogado agora vai entrar com a ação. A nossa sorte, e a gente chamou o advogado, o advogado veio na hora e o advogado acompanhou toda a ação que eles fizeram com a gente. Mesmo com o advogado aqui na minha casa, eles não respeitaram nenhum advogado, pra você ter uma ideia. Você tá entendendo? Nem o advogado, eles respeitaram o advogado. Eles só não fizeram coisa com a gente pior, porque tinha um advogado acompanhando a ação. Porque se o advogado não acompanha, eles tinham ferrado a gente tudinho aqui, porque eles são abuso de poder, né? A gente tá na mão do advogado. O advogado cobrou o preço justo dele e a gente vai pagar em parcela pra eles, porque no momento a gente tá sem o dinheiro agora, né? Inclusive, a casa que eu moro, a dona da casa pediu a casa, por quê? Por causa da ação que eles fizeram. Eles vão lá e lacram meu portão, lacraram meu portão, colocaram o lacre, aí eu ranquei. Eu ranquei porque não é comércio, é minha residência. Aí eu fui lá, tirei o lacre e falei assim, eu vou tirar. Eu tirei porque eu vou entrar como? Vou passar como? Se eles lacram meu portão, eu vou passar por onde? Aí a dona da casa viu isso, aí a dona da casa falou assim, pra gente procurar uma casa, porque daí não vai ter mais problema, né? Por causa da ação errada da prefeitura dentro da minha casa. até isso, eles pensam que onde eu moro é da gente, a gente não tem nem casa, a gente não tem uma casa, a gente mora de aluguel, a gente mora ambos de aluguel, eu não tenho uma residência que é minha, minha, no meu nome, da minha família, não. A gente mora de aluguel e mesmo assim eles fizeram o que fizeram. Agora eles estão satisfeitos, eu vou ter que procurar uma casa pra morar, porque a dona da casa pediu a casa pra mim, por causa da ação errada da prefeitura dentro do meu quintal. Então é isso aí, pessoal. Então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, quero aqui agradecer a Cláudia e dizer que nós do podcast vamos estar acompanhando essa questão da reciclagem aqui em São José dos Campos e acompanhando aí o caso da família da Cláudia. Então podem aí contar com a gente e passo a bola aí novamente pra Cláudia pra fazer suas considerações finais. Primeiramente obrigado por vocês terem ouvido dessa oportunidade pra mim relatar o que aconteceu na minha casa, né? Peço ajuda a todos que puder compartilhar e ajudar a gente, né? Nossa dignação que eles fizeram aqui dentro da minha casa, com a minha família, só tenho a agradecer por vocês terem nos apoiado, né? Porque graças a Deus pelo menos tem uma pessoa que tá ouvindo a gente e tá ajudando e agradeço e agradeço as pessoas que ouvintes estão ouvindo, se puder compartilhar, puder nos ajudar, sabe? E aí, tá aí, eu só tenho a agradecer e obrigado, Deus abençoe todos vocês. então, mais uma vez, agradecendo a Cláudia, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando e lembrando sempre, né? Se inscreva no Mesa de Debates, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos que nós produzimos, mas também matérias e programas. Para além disso, segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. Então, é isso aí, pessoal, a programação continua, um forte abraço e fui!